Fala pessoal, André aqui, beleza? E tá aí um assunto completamente irrelevante que não vai agregar em nada na sua vida, mas vai mostrar como a esquerda tá num modo assim... Às vezes eu sinto, quando eu cubro conteúdos como esse, eu sinto que nós moramos num país de primeiro mundo. Quando eu vejo um conteúdo como esse e o pessoal... Ah, fala isso, André, fala sobre isso. Eu sinto que nós moramos num país de primeiro mundo. Num país onde não tem 40% da população cagando literalmente num buraco porque não tem nem saneamento básico. Mas hoje nós vamos falar aqui porque se você gosta de tomar leite, você é um nazista. Você vai entender isso. Então olha só, já que o pessoal falou que ia descriminalizar lá 40 gramas de droga, o gato galáctico, o tal do Ronaldo Souza, chegou aqui e largou essa. Podemos então descriminalizar o leite cru também? Não faz o menor sentido ser ilegal. Porque supostamente ele tem aí uma alimentação dele é baseada e ele toma leite, esse tal do leite cru. Que eu nem fazia ideia que esse negócio existia. Né? Mas tem o leite cru aí que parece que se não for bem cuidado pode dar umas doenças, mas se for bem cuidadinho, tudo feito com bastante higiene, não dá problema nenhum. Eu não sei o porquê alguma pessoa tomaria leite cru, mas também não tô nem aí pra isso, irmão. Tá ligado? E aí o pessoal levantou a questão que leite... Cara, assim, eu não tô brincando, irmão. Eu não estou brincando. Quem toma leite é nazista. Porque o leite é o branco puro. Porque antigamente se falava que somente pessoas brancas conseguiam digerir lactose. Cara, é... E aí o cara postou assim, ó, eu tomo leite cru. Então, automaticamente, se o Ronaldo Souza, se o gato galáctico, toma leite cru, ele é nazista. E aí ele tá usando uma camiseta verde. E camiseta verde tomando leite significa que tu é nazista. Olha, olha. É por isso que eu falo, cara, nós moramos num país de primeiro mundo. E isso aqui é a prova. Isso aqui é a prova que nós moramos num país de primeiro mundo. Porque não existe nenhum outro país do mundo que tá preocupado com a porra dessa no seu Brasil. E aí nós vamos lá. Aí tem, ó. Aí tem, ó, os caras mostrando nazistas com camisetas verdes. Então, se o cara... Lembra daquele meme que a gente já falou aqui no canal de que Hitler tomava água e Bolsonaro... Lembra quando o Bolsonaro levou a própria água dele quando ele foi pros Estados Unidos, foi pra outro país? E o pessoal tava acusando que o Bolsonaro levou a própria água. Então ele era nazista. Lembra da porra? Cara, isso realmente existe, cara. Isso realmente existe, cara. E aí vamos lá. E aí nós temos aqui o cara, né, o gato galáctico, cara, mostrando aqui essa foto, né? Deixa eu clicar nela aqui. Tem a foto dele aqui beijando a esposa dele, pô, a bebê linda aqui, família linda, família maravilhosa. E o cara botou ali, ó. Estou, né? Ele tá segurando aqui uma parada e fazendo assim, ó. Tá aqui o resultado. Né? E aí o pessoal tá falando, você viu o que ele tá fazendo ali com a mão? Vocês notaram esse gesto aqui? Provavelmente você não prestou atenção nesse gesto. Mas esse gesto de fazer assim significa poder branco. White power. Eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Nós vamos descobrir agora. Nós vamos descobrir. Você não sabia disso? E nós vamos descobrir agora. Eu vou ensinar a vocês. E aí tem aqui um frame. Tem um frame de um vídeo. Eu olhei esse vídeo. Onde ele vai lá contar assim. É uma contagem regressiva. 4, 3, 2, 1, 0. E aí ele entra no palco. Gato Galáctico. Porque esse cara é um animador infantil. O cara fazia muitos anos que não via nada do Gato Galáctico. A última coisa que eu vi dele foi em 2016 que ele fazia animação. Ele fazia animações no YouTube. Tá ligado? Ok. E é isso aí. Hoje o cara é um animador infantil. E tá show. Ele é aqui da cidade vizinha, aqui de distância velha. Ele é aqui do Rio Grande do Sul. Ele fez um show há uns dois anos atrás. Um ano e pouco atrás aqui na cidade vizinha. E ok. E tal. Mas agora vocês vão entender porque que esse gesto que ele tá fazendo aqui significa que ele é um nazista. Vamos lá. Porque quando tu faz isso, isso aqui é um W e aqui é um P de White Power. Cara, eu lembro há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Eu lembro quando o pessoal lá no Red, no 4chan fizeram esse Rokes aqui. Esse Rokes é uma enganação. Eles criaram lá. Eles fizeram todo um post falando assim, galera, vamos começar a falar que isso aqui significa White Power, que não sei o que e papapá. Os caras botaram um monte de foto pra galera começar a postar nas redes sociais. E aí começou a criar assim, sabe? Ah não, é? Então todo mundo que faz o símbolo de... Cara, isso aqui é ok nos Estados Unidos. Ô, tá pronta a comida? Como é que tá a comida? Tá ok. Tá no ponto. Ou três. Mas agora parece que o cara, o gato galáctico começou a ser nazista porque ele fez uma parada assim. Vocês lembram que teve um assessor do Bolsonaro que foi arrumar a gravata? Vocês lembram disso? O cara foi arrumar a gravata e como a gente tem o polegar opositor aqui, como a gente tem... Como a gente consegue fazer essa parada de pinça com os dedos, isso aqui foi uma das coisas que fez o ser humano evoluir. Poder pegar uma ferramenta, poder trabalhar, poder fazer... Foi fazer isso aqui, foi o Felipe Martins, até hoje estão caçando o coitado desse cara. O cara literalmente foi arrumar a gravata aqui. Ele foi arrumar a gravata e pegou a gravata assim e arrumou a gravata. Cara, como que tu arruma a gravata sem fazer esse movimento? Como que tu arruma? Eu vou arrumar minha barba aqui. Vou arrumar minha barba agora aqui. Não, não, não. Tu não pode... Se tu quiser arrumar aqui, essa paradinha aqui, tu não pode arrumar assim, André, porque isso aqui tu tá falando que tu gosta de Hitler. Não, tu vou arrumar porque eu tenho um polegar opositor e esse movimento de pinça com os dedos fez com que o ser humano evoluísse na história do planeta Terra. Vamos lá que a história vai ficando cada vez pior. Olha aqui. Calma lá, nós temos aqui um clássico da televisão. Bem louco. Esse meme é muito bom, cara. E o que a gente pode perceber aqui nessa foto? A menina está tirando o quê? Leite branco, leite puro. E qual que é a cor da camiseta dela? Verde. Sabe quem usava a camiseta verde? Hitler. Sabe qual era a cor dos olhos de Hitler? Verde. Então verde é hitleriano. E agora está aí uma das coisas que acaba incomodando muita gente. Vamos ver o neonazista. Vamos ver o neonazista ao vivo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Cara, aí que está, né? Você está entendendo? Tipo assim, é isso aqui que realmente incomoda os satanistas, o Tiff aqui do antigo Xbox Mil Grau falando. E isso aqui, cara, isso aqui que o Gato Galáctico está fazendo, eu nem sei, cara, qual que é o tipo de conteúdo que ele faz. Eu sei que é conteúdo infantil, mas minhas filha, também não olham o YouTube, nada disso. Mas o cara está aqui, final do show, faz uma oração, vamos até escutar uma oração aqui do cara, vamos lá. o Senhor, abençoa todas as famílias, estamos com a gente que sou agora, passando por um dilúvio, um momento muito difícil, te agradecemos com as outras pessoas, já foram resgatadas, e queríamos te pedir, ensinando, que abençoe a todos, e que isso passe rápido, te agradecemos com tudo, então não oramos, amém. Tu viu as criancinhas? Tu viu as criancinhas? Então não oramos. Olha as criancinhas gritando amém, ó. Amém. Os pais com as crianças, os pais com as famílias. Legal. E aí estava o Felipe Neto, estava o Felipe Neto denunciando o Gato Galáctico, que falou que ele estava tomando leite, então se o cara tem camiseta verde e toma leite, o cara é nazista. Deixaram essa foto do Felipe Neto com camiseta verde tomando iogurte. Não é leite, mas, né, na narrativa, pode servir. Aí o Felipe Neto, fala que quem usa coroa de flores também é nazista, é outra indicação nazista. E quem faz o white power também é nazista. Os caras não acertam, mano, né, irmão? E aí nós temos aqui, ao meu ver, isso aqui resume, isso aqui resume pra mim perfeitamente. animadores infantis de esquerda, que é esse carinha aqui, e animadores infantis de direita, com a família. Vocês sabem a história desse cara aqui? Digamos que esse cara aqui foi preso porque ele era fã do playground. Cara, essa história vai muito mais a fundo. O Felipe Neto criticou o Gato Galáctico aqui porque ele tava, porque ele tava, tipo assim, não, ele é uma imitação barata do meu irmão, que é o Lucas Neto. cara, assim, é uma briga tão irrelevante, é uma coisa tão idiota que, tipo assim, eu fico pensando o quê? Sabe o que eu fico pensando, cara? É que às vezes a galera não tem nenhum problema na vida, não tem nada acontecendo, e eles pegam assim e falam assim, cara, vamos? Caraca, olha o gato do cara aqui, irmão. Olha o gato do cara. Tem que dar uma debochada junto, né, cara? Mas, tipo assim, porra, cara, o, 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 a galera, o que que eu tenho a impressão, cara, é que às vezes eles precisam ter algum problema, assim, acontecer alguma merda no governo do Lula, eles tem que pegar e, cara, vamos jogar um problema que não existe agora pra cima e todo mundo fala desse problema, eles vão naqueles grupos dele, mil, mil e poucos grupos que eles tem, todo mundo começa a replicar esse tipo de coisa, pra galera, tipo assim, esquecer que o dólar tá batendo 5,70, esquecer do desemprego, esquecer que o país tá indo pro buraco, esquecer de um monte de coisa e por algumas horas do teu dia, tu criar ali um boi de piranha, tu criar ali uma, uma, uma enganação pra falar que, ó, não, isso aqui é o problema de verdade, o problema de verdade é isso aqui. E galera, eu moro no Rio Grande do Sul, morei minha vida inteira aqui, né, 40 anos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, cara, eu nunca conheci um nazista, eu nunca ouvi um nazista, eu nunca presenciei, eu nunca vi nada disso que a galera fala, irmão, porque qualquer pessoa, qualquer pessoa que tem dois neurônios hoje, sabe o quão, o quão fudido foi essa questão do nazismo, o quão quebrado foi, eu falei pra vocês, cara, eu sou um fã da Segunda Guerra Mundial, já olhei tanto filme, tanto seriado, tanto livro, tanta coisa, cara, e uma das coisas que eu pesquiso, que eu vejo e que me machuca é o limite que o ser humano teve que chegar pra acontecer o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o extermínio dos judeus, toda aquela, não era só dos judeus, cara, eram os judeus, eram homossexuais, eram os ciganos, eram os polacos, era todo mundo que não era, que não servia como massa de manobra e que era diferente segundo eles, tinha que morrer, cara, então eu vejo assim, pessoas que tem uma tonalidade de pele que nem a minha, que alguns pessoas acham que eu sou branco, né, eu tô aqui com um monte de luz na minha cara, entendeu? Mas a minha tonalidade de pele, ela já não era branca o suficiente, então tu vê pessoas que, é tipo assim, tu vê um cara que não produz nada pra sociedade, ele não produz nada, pregando o socialismo, e no socialismo e comunismo, as pessoas que consomem mais do que produzem são executadas, irmão, sacou? Então, cara, então tipo assim, é por isso que eu vejo esse tipo de coisa, eu penso assim, cara, parece que a gente mora num país de primeiro mundo, parece que 40%, parece que todo mundo tem saneamento básico, né, no Brasil tem 40% das pessoas que não tem saneamento básico, parece que os índices de educação no Brasil estão entre os top 10 do mundo, e na verdade estão entre os top 10, estão no lower 10, estão nos mais baixos do mundo inteiro, parece que a saúde no Brasil é boa pra caralho, e na verdade não, é uma das piores saúdes do mundo, parece que a educação, a segurança pública, parece que tudo isso tá lindo e tá maravilhoso para que nós podemos gastar tempo do nosso dia pesquisando o passado nazista de alguma pessoa, e aí tu vai ver, por exemplo, pô, caralho, o cara é nazista, pô, vamos dar uma olhada, tem uma série lá do Robert De Niro, não é o Robert De Niro, quem que é o, tem uma série na Amazon lá que eles caçam nazistas, pô, vou dar uma olhada, vamos ver quais são os indicativos desse cara ser uma porra do nazista, aí tu vai lá olhar, o cara tá ali, com a família, dando beijo na esposa, usando bombacha, que é uma roupa, tu vê todos os dias aqui no Rio Grande do Sul, eu falei, cara, se todo mundo que usasse bombacha no Rio Grande do Sul fosse nazista, caralho, tipo, 40% da população aqui é nazista, então, eu falei, cara, a gente só pode, é Hunters o nome da série, exatamente, é essa aí, então, tipo assim, cara, às vezes eu penso que nós somos um país de primeiro mundo, eu tenho a impressão de que nós moramos num país de primeiro mundo, e quando eu vejo postos como esse, só que tu vai ver, é tudo uma enganação, é tudo uma besteirinha, é tipo um apito de cachorro que eles falam, o pessoal faz assim, não é assim, é assim na verdade, o pessoal faz assim é porque isso é um apito de cachorro, cara, eu tô cansado, eu cansei desse assunto, não tô nem aí pra esse assunto, só vejo hipocrisia pra tudo que é lado, gente que não produz porra nenhuma pra sociedade o dia inteiro, sabe, deve ser bom tu ter o dia inteiro livre pra ficar caçando esse tipo de merda e jogando, cagando na mão e jogando pra cima, né, cara, meu Deus do céu, cara.